Mais uma videoaula de CapCut e hoje eu vou mostrar como você abrir espaço entre a trilha para você encaixar um outro vídeo que você quer ou uma foto, seja lá o que for. Essa pergunta foi do amigo aqui do canal Bússola Ativa. Ele falou, boa noite, como faço para arrastar todos os meus cortes ou vídeos para a direita? Por exemplo, quero colocar uma vinheta no começo e arrastar toda a trilha para o lado direito. Muito obrigado ao canal Bússola Ativa. Vamos aqui, eu vou mostrar como é simples você fazer isso aqui dentro do CapCut. Olha só, eu vou importar um vídeo. Vamos pegar um vídeo aqui qualquer. Deixa eu pegar um vídeo maiorzinho aqui para que você possa entender melhor. Vou pegar isso aqui dos carros, do Pixabay. Vou aqui abrir. Vamos aguardar ele carregar aqui dentro do CapCut. Agora eu vou adicionar ele na faixa e eu vou editar ele. Vamos supor que eu estou editando e eu estou fazendo já vários cortes nele. Vamos aqui, Ctrl B, vou dar um corte aqui, vou dividir. Aqui eu vou dividir novamente. Vou dar aqui o Ctrl B. Eu vou levar ele mais aqui para cá e vou apertar Ctrl B de novo. Eu só estou simulando uma edição. Digamos que o vídeo está todo cortado já. Olha aqui. Eu já terminei de editar ele, fiz todos os cortes. Porém, eu me lembrei que eu quero encaixar a vinheta de apresentação aqui logo no início. E se eu ficar arrastando o vídeo, primeiro que se eu tentar arrastar ele, ele vai voltar. Olha aqui. Não é assim que vai funcionar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vídeo que eu quero colocar aqui no início ou em qualquer outro lugar aqui. Veja, eu vou aqui em importar. Eu vou pegar agora, deixa eu ver aqui um vídeo menorzinho para que a gente possa fazer aqui. Para a gente simular essa edição. Então vai esse vídeo aqui. Vamos lá. Abrir. Adicionei ele também aqui na lista de reprodução. E olha só o que eu vou fazer. Veja, eu quero colocar ele no início. Quero arrastar tudo isso aqui para o lado. Então eu vou pegar ele, eu vou pegar ele e eu vou arrastar ele para cá. Olha lá para o início. Veja, eu arrasto e seguro. E aí eu vou sobrepondo. Veja o que acontece. Cada pedacinho ele vai sendo levado para o lado. Olha lá. Para o lado direito. Veja. Olha lá. Veja só. Olha lá. Eles vão sendo levados. Veja. E aí eu posso encaixar onde eu quiser. Eu quero aqui no início. Veja. Olha lá. Pronto. Muito simples. Eu acabei de encaixar ele aqui. Outra coisa também. Vou dar um CTRL Z aqui. Eu posso, se for aqui no início, eu posso também posicionar aqui o indicador de reprodução. Esse cursor aqui do CapCut no início. E já vim aqui também no sinalzinho de mais. Adicionar a faixa. Ele vai posicionar aqui também. E isso você pode fazer, por exemplo, eu quero colocar ele aqui. Nesse outro pedaço. No segundo. Ou seja, mantendo aqui o primeiro. E empurrando tudo isso aqui para cá. Também. Posicionou. Está vendo? Ele vai encaixar. Então, são duas formas de você fazer isso. Suponha. Eu quero colocar aqui no meio e não no início. Então, eu vou. Eu posso arrastar ele para cá. Depois desse pedaço. Eu quero esse primeiro pedaço. Esse segundo. Esse terceiro. E esse aqui eu quero empurrar para a direita. Então, eu vou pegar ele. Vou segurar. E vou fazer isso aqui. Eu vou empurrando. Olha lá. Ele vai me mostrando onde eu vou encaixar ele. Olha lá. Pronto. Ou, simplesmente, eu pego o indicador de reprodução. Posiciona. Ele já vai ter uma atração aqui. E vou aqui. Sinalzinho de mais. Ele vai encaixar exatamente aqui no meio. Então, é muito simples de você fazer isso dentro do CapCut. E eu espero contar com a sua inscrição. E muito obrigado ao canal Bússola Ativa pela Pergunta. Até o próximo vídeo.